Olá pessoal, bom dia! Vamos ao nosso conteúdo de hoje, que chama-se estudo da reta, tá bom? Vamos lá! Antes de introduzir o conteúdo, que é um estudo de uma reta, primeiro vamos relembrar o que é uma reta, que nós vimos na aula passada, que era o que? Ponto, reta e plano, né? Vamos focar na reta, né? Que é o que nós queremos hoje entender. É, imagine que eu tenho esse pincel aqui, tá bom? Ele é uma reta, gente, certo? Mas por que, gente? Vocês lembram do... De uma das questões da aula passada que eu pedi, gente, dê exemplos de reta no material escolar de vocês. Alguns de vocês me disse lápis, caneta, né? Pronto, justamente, ó. Isso aqui, ó, esse pincel, ele também é uma reta, gente, ó. É todo retinho, né? Certo? Então ele é uma reta, tá bom? E como eu disse, gente, a reta é nomeada por qual letra do nosso alfabeto? Letra minúscula, né, gente? Pronto, só relembrar, tá bom? Aí vamos lá, gente. Em relação ao estudo da reta, a reta, ela pode ser as retas, né, no caso, que eu vou ter que associar duas retas pra dizer o que elas são. Se elas são paralelas, concorrentes ou coincidentes. Elas podem ser desses três tipos do estudo da reta, tá bom? Vamos lá. O que seria? Primeiro caso, ok? O que eu falei? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Primeiro caso seria as paralelas, né, gente? Paralelas, tá bom? Imagine que eu contivesse duas retas. A reta A, simbolizada por esse pincel azul, e a B, por esse preto. Duas retas, tá bom? E eu quisesse fazer com que elas fossem paralelas. O que é uma reta paralela, tia? Só quando eu pego duas retas, e essas duas retas, elas não se cruzam, ou seja, não tem nenhum ponto comum. Se eu botar essa reta, essa aqui, essa aqui, ó, ela não vai se cruzar, ó, de jeito nenhum. Mesmo mesmo, se eu virar dois pincéis e colocar assim, eles não vão se cruzar. De jeito nenhum, certo? Agora, se eu botasse assim, eles iam se cruzar, né, que uma tava em cima da outra, né? É, havia o cruzamento das duas, né? Então, em desenho, vamos desenhar aqui, ó. Reta A, que é o azul, né, que eu falei, e a B é o preto, né? Então, aqui seria a reta A, e aqui A, B. Ou seja, ela estando nesse sentido que eu desenhei na lousa, elas seriam o quê? Paralelas. Muito bem, vamos lá. Agora, o próximo tipo seria o quê que eu falei, gente? Vamos ver se vocês estão ligados. Como é A, concorrente, né, tia? Muito bem, concorrente. As concorrentes, gente, já seria o contrário da paralela que eu falei anteriormente. Como era que eu disse que era paralela, que elas não se cruzavam em nenhum ponto, né? Já pra ser concorrente, elas vão ter que se cruzar em algum ponto. Vai ter que ficar desse jeito. Se cruzar de alguma forma. Ou assim, ou assim. Tem que se cruzar de alguma forma. Então, vai ter um ponto em comum. Aqui nesse cantinho aqui, ó, que elas estão se cruzando, vai ser o ponto comum, tá bom? Vamos desenhar melhor pra vocês verem em forma de desenho, tá bom? Digamos que eu tenho reta A, que é azul, né? E a B, que é a preta. Pronto. Bem aqui assim, gente, que eu vou botar até um ponto aqui bem frisado, ó. Bem redondinho. Bem aqui já seria o ponto em comum. Logo, ela vai ser concorrente, né? E essas concorrentes, gente, elas também podem assumir outro nomezinho. Que é perpendiculares. Elas podem ser concorrentes ou perpendiculares. Certo? Mas como assim, tipo, porque ela pode ser também perpendicular? Porque ela vai formar... Nesse ponto em comum aqui que elas se cruzaram, né? Elas vão gerar um ângulo de 90 graus, né, gente? Então, ela também vai ser perpendicular, ok? Vamos lá. Seguindo, né, gente? Terceiro tipo de estudo de reta. O que eu disse? Qual o terceiro, gente? Vamos lá, esperar vocês verem. Ah, concorrentes. Muito bem, estão afiados, né? Coincidentes. Coincidentes. Vocês disseram errado, né? Concorrente. Coincidente, gente. Presta atenção. Coincidente. Vamos lá. Coincidente. Coincidente pra pra pragarida. É coincidir. É ter alguma coisa em comum, né? Coincidir, tipo... As duas retas vão ter o mesmo tamanho, né? Tem que ser, né? E elas vão se coincidir... Ou seja, vão se chocar. Vão estar uma justamente uma em cima da outra, ó. Que quando eu ver... Que quando eu ver, vai formar apenas uma reta. Por quê? Porque elas vão estar tão juntas uma em cima da outra. Vai formar como se fosse só uma reta, tá bom? Aí aqui, ó. Vamos ver os elementos coincidentes. Desenho, né? Dizendo a reta A e a reta B. Eu vou tentar desenhar bem em cima da azul, ó. Ó. Bem em cima da azul, né? Ou seja, ela ficou bem em cima. Ou seja, ela coincidiu com a azul, né? Então, a reta A e a B são coincidentes. Muito bem. Agora, gente, pra finalizar, eu vou dar um exemplo a vocês de um mapa, de um certo local, tá bom? Dar as duas de um certo local. Aí, a gente vai querer, nesse mapa, identificar esse tipo de reta aqui que a gente estudou. Paralela. Concorrente. Coincidente. Dente. Vamos lá. Dar a bagagem aqui, pra poder desocupar com o espaço da lousa. Certo? Vou fazer aqui o esqueminha pra vocês, das ruas e avenidas, tá bom? Imagina que aqui é o mapa da... Imagina que é o mapa da sua rua, tá? Imagina. Imagina dessa forma. Certo? Pronto. Ele tá mais ou menos assim, ó. Lembrando que cada reta dessa vai ser uma rua ou uma avenida, né, gente? Vamos lá. Essa daqui de baixo, gente, ó. Aqui, tá deitadinha. Vou chamar de rua Dom Pedro, tá bom? Ok? Rua Dom Pedro. E a outra acima dela, eu vou chamar de... Rua das Flores, tá bom? Rua das Flores. Mais ou menos assim. Essa daqui, gente, eu vou chamar ela de Avenida Independência. Vou botar Avenida Independência. Vou botar Indep, tá bom? Porque na lousa não cabe. Avenida Independência, tá bom? Ok, gente? Aí, essa daqui do meio, que cruza aqui bem no meio, vai ser o quê? Avenida Avenida... Outra Avenida aqui. Vou botar Avenida X, tá bom? Nomeada por essa letra aqui, Avenida X. E essa outra daqui vai ser uma rua. Vou chamar Rua República. Vou chamar Rua Rec, tá bom? Porque o espaço não dá. Pronto, gente, ó. Tudo nomeadinho, né? Aí, vamos lá. Gente, vamos estudar agora, fazer a questão dessas ruas aqui, né? Se eu pegasse aqui, gente... Observem na lousa, ó. A Rua Avenida Independência, né? Que aqui tá só como Indep, né? E associasse essa Rua Independência, Avenida Independência, desculpe, com a Rua das Flores, que tá aqui em cima. Rua Independência, Avenida Independência e Rua das Flores. É o seu do quê, gente? Paralela ou concorrente? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver. Vai ter algum ponto em comum entre as duas ruas? Vamos observar. Rua Independência e Rua das Flores, ó. Posso ver que bem aqui, justamente nesse ponto aqui, elas vão se cruzar. Essas duas... Essa rua, com essa Rua Avenida, vai se cruzar. Ou seja, ela vai ter um ponto em comum. Ou seja, ela vai ser concorrente, né? Ou perpendicular, como eu falei. Mas vamos associar só a concorrente. Outra, vocês não confundirem muita a cabecinha de vocês. Essas duas são concorrentes, tá bom? E, tia, se eu pegasse agora a Rua das Flores e associasse com a Rua Dom Pedro, Dom Pedro, tá bom? O que era que essas duas ruas seriam? Paralelas, concorrentes ou coincidentes? Ó, Rua das Flores, Rua Dom Pedro. Nesse sentido, né? Tem algum ponto comum aqui? Não, né, gente? Então, como não tem nenhum ponto comum, ela é o quê? Paralela. Bem, e agora se eu pegasse, gente, ó. Avenida X, que é essa aqui do meio, com a Rua Dom Pedro, que é essa aqui de baixo. Avenida X e a Dom Pedro. Vamos ver se ela teria algum ponto comum ou não, né? Avenida X e a Dom Pedro, ó. Bem aqui, teria um ponto em comum. Então, ela seria o quê? Concorrente. Muito bem, galerinha, show. Agora, tia, se eu pegasse essa mesma avenida aqui, X, mas se eu associasse com a Rua da República, que eu vou ter aqui, Rua Repto, ela seria o quê? De qual do tipo, gente? Vamos ver. Avenida X com a Rua República, ó. Paralela, né, gente? Eu não tinha nenhum ponto comum aqui, né, gente? Paralelo. Pronto, gente. E é assim. Só temos, a gente tem que fazer a observação das ruas e o sentido. Se elas, se as ruas tiveram algum ponto em comum, como foi no caso dessa, dessa daqui, da Avenida Independência com a Rua das Flores, ela tiveram um ponto comum. É o quê, gente? Concorrente. Se não tiver, que foi o caso da Rua das Flores com a Rua Dom Pedro, ela é o quê? Paralela. Ok, gente? E essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei aqui. Podem entrar comigo no contato no WhatsApp ou lá pela plataforma. E estarei lá pra tirar as dúvidas de vocês que forem surgindo ao longo do percurso. Bons estudos pra todos. Tchau. E até a próxima aula. Tchau.